Hoje nós tivemos a operação reprimenda, uma operação da terceira delegacia de polícia de Canoas, coordenada pelo delegado Caldas, contra o roubo de veículos. O objetivo foi desarticular uma quadrilha que agia no município de Canoas, principalmente aqui na região metropolitana, realizando roubo à mão armada de veículos. Um crime grave que inclusive pode ter uma consequência como a morte e tornar-se inclusive um latrocínio. Então por isso toda essa energia da Polícia Civil hoje contra esse crime, contra o roubo de veículos. O que tem de curioso, de diferente na investigação, que foi o resultado de cinco meses de investigação, é que os adolescentes eram os chefes do grupo, eram eles que cativavam, que planejavam tudo. Os maiores de idade também praticavam os crimes juntamente com eles. mas quem mandava em toda a estrutura operacional criminosa eram os adolescentes. Funcionava da seguinte forma, eles organizavam e chamavam sempre alguém que tivesse uma arma de fogo ou um veículo para fazer o que eles chamam da segundinha, ou seja, o veículo de apoio para cometer os roubos e eles realizavam vários roubos no mesmo dia. Dentro das nossas investigações, nós estimamos por baixo entre 15 a 20 roubos a veículos. E esse pessoal está sendo retirado de circulação, já tivemos arma prendida, munições, celulares e outros materiais que vão ser analisados nessa grande operação contra roubo de veículos aqui em Canoas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí